É o bicho! Murilá Azevedo! Terror de São Paulo não tem jeito! É o bicho que nós tem! Nós já sabe e vai além! Elas chegam com a beleza! E nós saca a rotação! Que é o Chesco e o Lom! É uma tolilada de rima! Só moleque top! Só moleque top! Só moleque top! Chesco de Porto Alegre! E o MC Lom da Baixada Santista! Só moleque Zica! Ou só moleque top! MC Lom lá das casinhas! MC Chesco é de Teresópolis! Peixadão Baixada Santista! Você tá ligado! Se liga moleque! Peixadão! Conexão pesada! Com Porto Alegre! É Rio Grande do Sul! A rima na oral Chesco MC! Muita satisfação! MC Lom! Programar! Manda subir! É o quinto episódio! Pesadão! Que você tá ligado! Eu vou confirmar! Que o Senhor é o nosso pastor! E nada nos faltará! Confira já! Manda subir! Quinto episódio! Finalizamos assim! Valeu Brasil! Valeu massa funkeira! Tamo junto fechadão! Viva o funk! É nóis! Tchau! 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 Tchau!